O acidente com vítima fatal foi registrado na BR-050, depois do trevo do bairro Alfredo Freire. O caminhão carregado com telhas colidiu na traseira de um outro caminhão, que saiu da pista, e a cabine foi esmagada pela carga. O acidente aconteceu na manhã de ontem. Durante o atendimento, uma outra carreta se acidentou no local. Mesmo com toda a sinalização da Polícia Rodoviária Federal, a concessionária, o condutor, provavelmente estava desatento com toda a situação e não conseguiu frear a tempo. Andriego de Uberlândia para o Jornal da TV Rio Grande. É com você, Arlindo Rossi.